A CIDADE NO BRASIL Não gosto disso. O que aconteceu? Corra! Mais ladrões! Ladrões! Não, velho tonto! Somos do seu exército! Voltamos de Troia! Glória a seus! Os soldados voltaram! Sim, mas o que aconteceu aqui? Após o exército zarpar para Troia, os ladrões atacaram. Fizeram nossos homens reféns. Cairon também. Quem é Cairon? Ele cumpre as ordens dos deuses. Disse que um herói viria nos salvar. Isso não me tranquiliza. Talvez fosse melhor procurá-lo e ver o que sabe sobre isso. Se quer os reféns de volta, surgiram a estrada do oeste. E aí galera, beleza? Carta V. E no vídeo de hoje, mais um vídeo de Age of Mythology galera. Lembrando que se vocês gostam da série, deixa um like aí. Porque eu vejo que vocês gostam da série. E vocês já viram aí que teve uma confusão, né? A ilha que eles queriam consertar o navio estava destruída, né? Porque foram atacados. Depois que o exército saiu para Troia. Por bandidos, né? Vamos seguir aqui o caminho. Mandaram seguir um caminho. Que criaturas são essas? Uma Naja. Não, uma Naja. Não, uma Hadjet. Tem uma historinha dela aqui. Hadjet tem esse nome. A deusa serpente que forma Naja na coroa do faraó. Caraca, a deusa serpente. Eu não li direito. Eu espero ter ele correto. Certo. Aqui vem pra cá. É, como eu sou herói, ele mata essas cobras mais fácil, né? Não é tão difícil matar essas cobras sendo herói. Porque quem sabe eles são heróis, né? Não são guerreiros. Se fosse guerreiro contra essas unidades aí seria difícil. Isso. Malestar. Estamos chegando já no acampamento que tem uma... Não, não. Malestar. Ok, eu tô chegando lá. Isso. Isso. O que que tem aqui? Ah, tem uma cobra aqui. Tem uma cobra. Ó, tem centauros aqui dentro. Fomos resgatados. É, ok. Vocês foram mesmo. Centauros? Onde está o sábio conhecido como Cairon? Cairon está preso no forte dos ladrões na Acrópole. Você precisará retomar a cidade antes de tentar resgatá-lo. Ok, então o que parece a gente tem que retomar a cidade pra... Meu Deus, ficar sendo atacado. Nossa senhora aqui. Pegar a cobra aqui atrás. Bom, pelo que parece, é... Temos que recuperar a cidade. Pra quem não sabe, Cairon... Quem já assistiu o quê? Qual o nome? Não, quem já leu o Age of... Meu Deus, Percy Jackson. Quem já leu, já assistiu o filme. Pra quem não sabe, Percy Jackson... Fala, Cairon. Cairon é um centauro que treina as pessoas. Que treinava, né? Não acabei de ir perto de Jackson. Cairon é um centauro. Esse cara vai morrer essa milícia. Morreu. O cara precisa dar uma flechada. Eu acho que a gente tem que eliminar essas tropas aqui. Deixa isso aqui. Ó, tem um caminho pra cá. Deixa eu dar uma olhada. Um centauro que ele é mais rápido. Amigos... Ai, meu Deus, tem cara de cara de cara de cara de cara. Cairon é um centauro. 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 Eu acho que matamos. Ajudem-nos. Como assim? Já fiz, não? Os ladrões destruíram o quadro. Nem tudo. Nem tudo. Se formos rápidos, poderemos impedi-los de destruir algumas edificações e usá-las para enfrentá-los. Ajudem-nos. Ok, então o que parece que eu tenho que ser rápido. Muito rápido. Aqui eu consigo fazer guerreiros. Uma boa. Deixa eu melhorar esse aqui. Melhorar esse aqui do eixo sem tauros. Tauros ficarem melhores. Ó, tem um porco aqui. Mata o bodinho. Não, o bodinho não. Isso é um burro, na verdade, mas... Ele chama aí do bodinho. Só para... Ok, a galera que quebra a torre ali. Galera, por favor, né? Essa foi da uma complicação pra descer. Pá, no beat ele matou... Ligue! Ligue! Mata o Anubit! Parece que são egípcios esses piratas que atacaram os bandidos, sei lá. É, pelo que parece, são egípcios. Alguém mata esse Anubit, pelo amor de Deus! O cara deve ter se cagado, não tinha nem pra mais onde ir. Ó, aqui tá, tem um problema, acho. Tem muitos caras aqui. Ai, sai daqui, sai daqui. Aqui, ajuda. Temos que distribuir bem o exército. Ok, pelo que parece, a gente tomou na cidade. Olha ali, tem uma estreita aqui. É, tem um acampamento aqui deles. É, esse é um pole de Arcanthus, ele levanta a lança pra cima e deixa o que é mais forte. Quebra isso aqui, pelo amor de Deus. Bom, a atualização do Centaurus foi concluída e eles já estão mais fortes. Polemar. Aqui, vem pra cá. Nossa, tem uma tropa aqui. Aqui é guerra. Agora é guerra aqui. Nossa, aqui é guerra agora. Vem, vem, vem pra cá. Chamada a escorpião com raio. Pra não dar problema depois. Minha tropa tá enfrentando aqui, eu vou ter que curar. É, eu usei o poder cura. Nossa, aqui é tenso. É, ganhamos a batalha aqui, né? Como se tivesse duas batalhas... Ah, ganhamos ainda não, calma. Não tem coisa ainda. Aqui, a batalha tá aqui, galera. Bom, conseguimos. Vamos atacar diretamente isso. Meio que arqueiro dele, né? Ele tá com essas pedrinhas. Um estilingue. Tem que dar um por um. Matamos, boa. Boa, recuperamos sair da cidade. Boa, galera. Agora temos meio que muito dinheiro. E tem um cara atacando um arsenal, mas pia... O cara passou horas atacando, né? Pra nada. Ok, podemos usar essas edificações pra melhorar nosso exército e tal. Como é que ele pode fazer? Pode fazer mais centauros. Investir em centauros. Bom, dá pra fazer só três. E cavalaria dá pra fazer muitos. É, ok. Vamos aqui ocupar isso aqui. Agora que a nossa armadura é o que deu pra fazer, né? Isso. O almei. Não, tá matando... Nossa, que cinco coração, mataram um pouquinho. Isso. Mal está, mal está. Isso. Vem arcando sozinho, aqui. Calós, 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 calós. Tem que ter um herói matar esses caras. Ai, meu Deus. Tem que ter alguma coisa de inseto, porque prova o veneno deles matam. Eita, venenou... Menenou esse cara aqui. Ferre no vida. Meu Deus. Ok, né? Alguns guerreiros aqui. Vou precisar de mais guerreiros. É, tem mais caras aqui. Sentar os brincos, poderão me proteger isso aqui, né? Matou Tem que matar ele antes que ele chegue a perder alguém Isso, boa Pelo que parece, os caras vão ficar atacando por fora da muralha Vamos ver quem é mais forte Os centauros ou os arqueiros Ok Eu vou quebrar essa muralha pra atacar Atacou, vamos lá Eu não sei porque esse centauro não tá atacando o cara que tava atacando ele É de boa, agora temos que focar, né Foca e atacar Pra essas hidras Boa, estamos dominando a cidade de novo É, a cidade não foi dominada por mim, né Mas estamos recuperando ela Ok Tem uns dois caras aqui Que eu não sei porque eles estão parados, mas ok Temos que destruir isso aqui Bom, nascer nossa hidra, cadê a hidra? O que aparenta que ferrou aqui Aqui deu problema, galera Aqui deu problema Tem um hidra contra o mundo de cara E aí, calma, calma, centauros Vou mandar os centauros, são mais rápidos Opa, ferrou aqui Rápido, centauros Rápido, centauros Vamos, galera Caraca, aqui ficou tenso Bom, temos que recuperar a Acrópole agora, né Que é a central Acho que ele quer atacar por trás Nossa, aqui tá tenso Organiza, organiza Vamos pra cá Pra frente Ficou recuado Bom, o que eu preciso fazer Destruir a Fortaleza Migdol Migdol Eu não tenho muito dinheiro Não tenho casa Nossa, tô destruindo o tempo aqui Vou mandar os cavaleiros Ok, tá muito mal distribuído o nosso exército Ó, tem um cara aqui, vamos lá Quando a hidra mata um cara Nasce mais uma cabeça Essa aqui matou três, então Ó, mais três cabeças Ó, esse aqui nasceu duas Não Ah, não dá pra ver não Deixa, esquece Treinar um grande exército Mas não dá pra trair um grande exército Não tenho dinheiro suficiente Ok, eu vou precisar disso aqui Pra destruir as fortalezas Ok, agora é o seguinte O meu fall vai ter que ser a fortaleza Se eu não conseguir destruir a fortaleza Isso é um problema muito grande Isso aqui Tudo bem, vamos organizar aqui Bom, eu fiz um herói de razão Eu vou fazer o Hercules também Ele é muito forte É, o dinheiro que eu tenho Acabou Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma armadura contra Algum escudo Não consigo, preciso de dinheiro Calma Deixa eu cancelar isso aqui Cancelar isso aqui Cancelei Melhorar o peitoral dos nossos guerreiros Nossa Poder ajudar aqui, né Com uns catapultas, né Trabuco É chamar Trabuco Petrópolos Petrobolos Petrobolos Ok, vamos atacar agora Temos que ser aptos Vamos Eu vou botar os guerreiros Pra eles focarem As tropas dele O que se inscrever de tropa O poder de serpente O negócio vai ser Atacar a muralha aqui Calma Tem serpente aqui Sai aqui, galera Pra cá, Trabuco Bom, o negócio é sempre proteger isso aqui Enquanto os Eles quebram a fortaleza Vem rápido, vem rápido Quebra a fortaleza Nossa Moisés dele é muito maior Deixa eu usar isso aqui Pra defender por mais tempo A gente só tem que segurar Pra destruirmos a fortaleza Cavaleiros Matei Morreu Arcanthus morreu Ok, conseguimos Ó, a gente tem que ganhar também A guerra agora Porque o armadura do nosso queiro Fica muito forte com o bronze Conseguimos, galera Ó o Cairon aqui dentro Ele é um centauro Agora vem a cinemática Obrigado por nos devolver a cidade Por nada Não encontramos os outros prisioneiros Mas Os ladrões foram liderados Por um homem chamado Kent City Ele foi com eles Pela estrada do norte Parece que os prisioneiros Vão construir algo lá A Jax reúna suas tropas Levaremos nossas provisões E o que essa gente Puder nos oferecer Mas galera O vídeo está ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o like aqui embaixo Bastante importante pro canal Então é isso galera Valeu Beijos E até Mas Não, peraí Outra coisa Eu devia ter falado no começo do vídeo Mas eu vou falar no outro vídeo Vai ter no canal Talvez hoje não tenha Minecraft e a série Porque o servidor está off Tá É, está off o servidor Ok, é isso Então é isso galera Valeu Beijos E até Mas Fui